Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meus Ai, o meu viver é te esperar Pra te dizer adeus, mulher amada Destino meu é madrugada Sereno dos meus olhos já correu Não posso esquecer o teu olhar Não posso esquecer o teu olhar Sereno dos meus olhos já correu Não posso esquecer o teu olhar 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 Abertura